O bebê, porque a mata tá complicado. O bebê romper. Olha aí. Calma. Meu bem, eu queria que você voltasse ao menos pra buscar Alguns objetos que na despedida você não levou Um batom salto caído no canto da penteadeira Um vestido velho cheio de poeira Jogado no quarto com marcas de amor Um vestido de seda o seu manequim também te deixou Além do cantinho não tem mais valor Se não tem aquela que tanto te usou Eu também não passo de um trapo humano Sem minha querida Usado e jogado no canto da vida Não sei o que faço sem meu grande amor Eu já não acendo a luz do meu quarto quando vou deitar Porque no escuro não vejo seus espelhos, seus olhos chorando Não vou lá cozinhar pra não ver dois copos vazios na mesa Fazendo lembrar com tanta tristeza A última noite que nós nos amamos Vestido de seda o seu manequim também te deixou Além do cantinho não tem mais valor Se não tem aquela que tanto te usou Eu também não passo de um trapo humano Sem minha querida Usado e jogado no canto da vida Não sei o que faço sem meu grande amor Não sei o que faço sem meu grande amor Não sei o que faço sem meu grande amor Não sei o que faço sem meu grande amor Não sei o que faço sem meu grande amor Não sei o que faço sem meu grande amor Não sei o que faço sem meu grande amor Não sei o que faço sem meu grande amor Não sei o que faço sem meu grande amor Não sei o que faço sem meu grande amor Não sei o que faço sem meu grande amor Não sei o que faço sem meu grande amor